Bem-vindos de volta ao canal Saber é Poder. No vídeo de hoje, vamos explorar um fruto seco que pode ser um verdadeiro aliado para quem precisa controlar o colesterol, o pistache. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Recentemente, um estudo realizado por uma universidade dos Estados Unidos trouxe uma notícia excelente para quem busca manter a saúde do coração em dia. Os pistaches, além de serem uma opção deliciosa e versátil, são também um poderoso aliado na luta contra o mau colesterol, conhecido como LDL. Esse estudo revelou que os pistaches são ricos em substâncias antioxidantes, que desempenham um papel crucial na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que podem danificar as células e contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluindo a aterosclerose. Ao combater esses radicais livres, os antioxidantes presentes nos pistaches ajudam a manter os níveis de LDL sob controle, promovendo uma saúde cardiovascular melhorada. Além de suas propriedades antioxidantes, os pistaches são uma excelente fonte de proteínas vegetais, que são essenciais para a construção e manutenção dos músculos. Eles também fornecem fibras, que são importantes para a regulação do trânsito intestinal, e vitaminas, como as vitaminas C e E, que desempenham papéis vitais na saúde geral do organismo. Os minerais presentes nos pistaches, como potássio e magnésio, também são essenciais para a função adequada do sistema cardiovascular. Um benefício adicional dos pistaches é sua capacidade de promover a saciedade. Eles ajudam a sentir-se satisfeito por mais tempo, o que pode ser um ótimo aliado para quem deseja controlar a ingestão calórica e, assim, manter ou alcançar um peso saudável. Se você está tentando perder peso, incluir pistaches na sua dieta pode ser uma maneira saborosa e nutritiva de apoiar seus objetivos. Agora, você deve estar se perguntando, como incluir pistaches na sua dieta de forma prática? Aqui estão algumas dicas. Aperitivo saudável. Consuma pistaches como um snack entre as refeições. Ingredientes versáteis Adicione pistaches picados a saladas, sopas, massas ou arroz para um toque crocante e nutritivo. Receitas criativas Use pistaches para fazer pesto, hummus ou outras pastas deliciosas. Polvilhe e saboreio Polvilhe pistaches picados sobre iogurtes, sobremesas ou até mesmo em smoothies para um toque especial. E aí, gostou das dicas? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Agradecemos muito a sua audiência e como sempre, lembre-se de que qualquer mudança na sua dieta deve ser acompanhada por um especialista em saúde. Até o próximo vídeo!